Fulbo você vai ter que ir simbora quando você vai! Não, mas você não vai lá no canal! Que é o que me importa com você? Eu só vou se Benedita mudar! Mas que mudar aqui só eu, Benedita não! Pode ir simbora quando eu fui aqui! Ô mãe, agora não tem ninguém pra eu brincar! Que é o que me importou? É aqui, ó! Você quebrou uma fulbo naquele dia, tá vendo? Eu não, mas não! Não, foi não, foi eu que quebrei! Eita, rapaz! Tô lá na casa da dona Zé, pra ver se ela tem um arupino pra me prestar, pra acertar um feijão. Com o feijão já tá bom, rapaz! Vai, boa! Aquele fulbo é um molequinho sem futuro, viu? Quer logo morar aqui, sei não, viu? Eita, eu vou se embora! Ô, semana que vem ali, eu vou agotar! Mas, rapaz, sei não, viu? O quê? Tu já vem agotar! Ô, semana que vai me esconder! Rapaz, para aí! Eu vou me esconder, meu serra, se embora! Vou, eu vou! Depois que ele... Vai, fulbo, vai! Se esconde ligeiro, viu? Agora não fala não, viu? Fica aí, fica aí! É, menininha! Oi, dona Zé! Ô, pai, seu mané! O que é que você tá fazendo por aqui? Ei, rapaz, eu queria um negócio, conversado a você! O quê? O quê? Eu vou entrar aqui, ali eu falo, ali na deda! Se for alguma coisa! Agora é tudo! Essa mané é o quê, rapaz? É, é aquela peneira mesmo que eu quero, dona Zé? Não! Não! Pode não! Porque aí é um negócio! Não, tu já, tu só e tu não entra a minha peneira mais! É, eu não entra a minha peneira mais! Eu trago, rapaz! Não! Minha peneira não! Eu preciso de minha peneira! Eu preciso de minha peneira! Carro! 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 Eita, meu Deus do Céu! Eita, na caixa do... Benedita, me chama as Benedita! Ah! 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 Tu tá correndo de quê? Chama o navio e ela perdeu a porra ali! Chama! Olha lá na caixa do Benedita, me chama a Benedita! Benedita, Benedita! O que é que tu já queres aqui, Zé? Eu chamo a Benedita, eu chamo a Benedita! Mas quem saiu foi eu e me respeito, viu? Sem respeito, minha robôia! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vai-se embora mesmo! Carro, safado! O vale roncou! No alto da serra! A vitrine da minha terra! Subiu a ladeira, desceu lá! Eita! Negócio pôr na moeixa, os cachorros doidos! E saiu, ron! Passou, mas tá animado ainda! Eita, Benedita! Eita, Benedita! Eu tô quase terminando as tuas tranças, viu? Cuida logo que eu quero sair pra brincar! Ê, Sô Mané! Bora, Benedita! Ô, Sô Mané! Tá escondendo a cara porque é danado! Não, rapaz! É porque esse foi o jeito mais fácil que eu achei de trazer a peneira! E pra não ficar pesado pra bichinha, né, rapaz! Ah, meu Deus do céu! Só uma cavabestada da moeixa dos cachorros doidos! Oi! Por que ele caiu teu dinheiro? Poxa, eu dei uma carreira atrás de fuba, rapaz! Eu perdi até o sandália, aquele caba safado, aquele moleque safado! Ah, meu Deus do céu! Ué, também... Eu tô só recorrendo atrás daquele moleque agora! Poxa, o moleque safado da molesta! Ei! Não vi teu Julinho por aí, não! Vi não, rapaz! Vi teu Julinho, não! Aquele moleque... Tem que estar na cadeira, não! Vai ficar aqui no chão da dona com o Benedito! Até a hora que eu tava lá, ele não chegou lá, não! Sim! Mas mudando de pau pra cacete! O que foi isso aí na sua cara que tá toda arranhada aí? Eita, calma, perguntado da molesta! Tu agora é algum padre pra estar me confessando, rapaz! Eu não posso perguntar, não! Vem agora, seu mané arranhada aí! Ô, prego, tá aqui na molesta! Foi uma peitada que eu dei na estaca, tá bom? A agonia da molesta! Aí, bonitinho pra seu mané! Por quê? Danando a cara nos pau por aí! Ah! Desde essa história eu não danei cara em pau, não! Eu bati na estaca, rapaz! E a estaca é o quê? É de água? É estaca, né, Paulo? É um estaca! É pau, dá um beijo! Rapaz, valeu, valeu! Valeu, valeu! Sim, ei! Quer ser do pé pra quê, danado? É, é pra eu acessar um feijão lá, rapaz! Não! Você é trabalhador demais! Ah, eu quero acabar trabalhador! Boa! 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 Eita, menina! Já começaram as patuzinhas de naranja, não foi? Entra aí! A tia vai entrar, né? Você vai vestir! Ah, pô! Não tá vendo? Não vou estar esperando o tempo! Não vou poder você entrar! Ó! Cadê a tesourinha? Não, amor! Se tu quer um pai e não sabe, imagine eu! Chegou a gente vai fazer embora! Eu vou ter ele pra correr! Também tu sabe, dona Zé, porque ele vem no soltar de Benedita pra brincar com a bichinha, né? Eu não gosto que ele brinque com a Benedita! Nem queria ver! Quer nada! Quer nada! Só é no pé dele! E eu não sou chulé pra estar no pé dele! Não! Porque ficar no pé é chulé! É, você tá toda chatinha hoje! Olha! E que moço que a Júlia é isso que dona Zé tá fazendo com o cabelo de Benedita? Gostando! O cabelo vai ser mais rápido que o cabelo! Um grosso, um fino! Desmonteiro, dá um grosso cachorro doido! O cabelo é meu! Não é seu! Não é seu tanto pesquinho que faz! Tá bom, Benedita! Você tá aí! Bota um papelinha pra eu, dona Zé! Bota aí, rapaz! Oxi! Não! Eu quero que o bebê que eu vá botar! Ei! Olha! Mas! Eu tô aperreado a minha vida! Eu não tô aguentando mais não! Vem aquele caba! Aquele tal de seu Bil pra aqui! Dona Zéfa! Ajeitando! Assando tripinha de porco na brasa! E vem botar café pra ele numa xícara sem asa! Vê se tem condição! Hoje é besteira! Galinha de manhã sem asa! Mas a xícara de manhã não tem não! Sim! Não é pra voar! Mas hoje você tirou o dia pra ser chato! Não tem condição não! Eu vou pegar logo meu cafézinho aqui! Bota aí! Só tem o pó! Esse café de pó? Só tem o pó! Quentinho no grau! Ei, dona Zéfa! Não, não! Tá gelado! Tá gelado! Tá gelado! Eita! Olha essas cachorros doidos! E o que é isso aqui de voar? Mas você tá muito curioso! Eita, dona Zéfa! Uma pomoinha! Faca curioso! Faca curioso! Faca curioso! Faca curioso! Vê se você é bebê! Não, não! Eita! Mas pega uma faca aí pra eu comer um taquinho assim mesmo! Não tem faca aqui não, rapaz! Não tem faca não! Pega aí, homem! Uma faca! Não tem não! Tem, rapaz! Aquilo ali em cima não é uma faca não! O que? Aonde? É, rapaz! Uma faca! Aonde você é besteira? Ô, dona Zéfa! Oi! As galinhas, dona Zéfa! Tá pondo só a muraça e os cachorros doidos! Tira os dois! Oi, rapaz! Quer botar elas nas minhas galinhas? Menino, rapaz! Que tanto de ovo é esse! Rapaz, você tá pondo dois pro dia, dona Zéfa! Não! Eita, caba beijo! Eu não podia! E arruma faca, rapaz! Um galvo, qualquer coisa! Eu vou levar essa mão de ovo pra eu! Vou levar essa menina aqui dos outros de novo! Vai levar essa foto!